14 Subgift, quem faz essa boa? Eu pago o Pokémon que você quiser, o item que você quiser. O que mais? Ainda trola o Ryoten e... Põe mais um desafio aí. Mais um, mais um. Joga com uma mão, joga com uma mão. 14 Subgift, valendo agora, bora. E aí Just to fail. Meu Deus, meu Deus, ela não quer sair do bagulho. Tá de stack ou tá de attack speed? Tô de stack, tá, realmente. Eu achei que eu tava de attack speed. Então bora pra frente. Bora pra frente, together my friends. É uma... é um blue carry. Ok. É meu. Você pegou? Entra, pontua isso aqui, pontua isso aqui. Pontua, pontua, pontua. Nove pontos? Pontua, pontua tudo, né? Não dá, eu acho. Dá, dá, dá. Deu tapa? Se... Não, não dá. Tem um ponto atrás de tudo. Aí, lagou! Lagou! Lagou, esqueci! A manga caiu do caminhão! Meu Deus! Caiu a manga! Que isso, cara? Cuidado! Eita! Meta! Calma, calma, eu não to trolando ainda. Eu juro, é na próxima. É só se bater os três Gifts, sabe? Eu to me antecipando, to me antecipando. Ele tá batendo em área já, né? É o nosso time. Bora, Creed. Marrete esses cara. Bora, bora. Vamos dar soco na cabeça aqui. Eu não tenho coisa de preço, não, hein? Meu Deus! Ah, os cara tem bonecão também, cara. Os cara tem... Pô, tem que lembrar mesmo. Por que que você colou em mim então? Eu não colei em tu, pô. Eu tava pontuando! Eu também tava. Eu tava pontuando cinco. Só que ele não tava... Já tava... Viu da manga? Eu achei que era skillshot. Achei que era skillshot. Foi mal. Eu trollei essa lane muito hard, tá? Vamos ter trabalho. Meu Deus! O cara tá de safe guard ainda. Pô, aqui fodeu, não? Eu peguei. Cara, ele precisa jogar com isso. Como que não enjoa? É de Blizzleap? Não, de safe guard na casa. Nem Blizzleap. Ah, é? Aham. Tem essa também? Ele pega a coisa tipo um evento histórico. Pega essa aqui também. Quando tem três? Vou meter um stack na cabeça aqui então. Stack e vinte bola. Tomara que eu consiga sair só. Se eu os permitir. Pô, vou ter que pegar esses skills aqui. Senão eu não vou conseguir sair vivo. Tu curou o caralho? Não, eu me curei, mas... Foi quase, mano. Foi quase. Tá, ele quebrou no sete vinte. Ele não vai ter barra, tá? Pega aí. Tá quase morto, né? Vem. Tá, eu peguei a beleza só. Pô, aí nós tomamos dois calórios embaixo ainda. Que coisa linda. Sei lá. O que te faz, né? É, a gente... A gente precisa só... Uma só grande aqui, Cleave. É, que fodeuja. Pode pegar hoje também. Cara, e esse cara de... O Retraft tava de... Blissy de XPX aí. Chirou o peto, botaram o Retraft de XPX. Sem XPX na cara. Você vai defender ele? Defender Meu Deus Meu Deus Vamos sair dele no bonus Check it out É, bota ele na próxima amigo Ele não tem check it out E aí 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 Como é que joga quando essas duas coisas protegendo esse maluco ainda E aí 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 Você não tinha out né Mas eu acho que nem se tivesse out Na real O safeguard O counter era muito Sim Eu joguei de longe ainda Mas não vai mudar muita coisa não Que jeito seria nosso bot não tomar sem zero Nossa que boneco suportado cara Ai cara Que jogo gostoso Que jogo gostoso Pra ser um basulico Com certeza Com certeza Tem só outros Blacks que estão lá São range Tirando Os que não estão O cara com o red O cara já me cai Tá sem red Imagina qual Dá pra tentar chegar lá não né Eu não tô 11 Eu nem sei se eu quero brigar isso aqui não Eu não quero não Eu não quero não Se eles forem lá em cima vocês não querem puxar só aqui não Já dividiu o time já Ficou uma bosta Não é Dá pra entrar 9 mil Tá 40 Seu Pega lá Não vai mais entrar 9 Segura esse cara Segura esse cara Segura esse cara Ele tem um negócio Tenta pegar mais um a gente Tá aqui Não Dá no b pra defender aqui Mas eu fico com o orfistor eu não sei O que tá perdendo Ai Caraca Quebra essa torre pelo amor de Deus Eu sei velho Esse duozinho tá jogando Mas tá jogando Parece que tá separado dos dois velho Eu não sei se eles tão duos Sei lá Tá duos Tava marcando mais aí Pô vontade própria O que ele teve sem ex pichar Oi sou novo por aqui Prazer Seja bem vindo mano Espero que você curta a live aí Dá umas dicas aí Você começou a jogar agora? Como é que é? Você tá jogando do que? Eita Caraca Jaca Já que dá o assistindo Diego Tech Não, ta mutado já Nem vendo né Conselho você vai fazer o mesmo Deixa eu entrar pra isso daqui É menos de 100 então é só não apavorar, tá, eles tão forçando aí né, só ganha tempo, crede, eu achei, ah, esse não tá com de vida, ah, 2x8, 2x8, tá, mas é menos assim, ele tá quase mega só, o foda é que tipo, ele tough não pode, não pode, não troca uma vez a passiva por causa dos caras que a gente, 14, o foda é que o crede não tá tão forte né, vamos precisar muito do dano dele né, é o outro tá 14, mas deve tá perdendo mais de 100, mas é bem pouco a mais, tá, a larinha botou 57 no top, larinha é então, ah tá, a larinha tu joga pra dar isso, eu lembrei que ele disse que eu gostei cara voltava pra fada fácil daqui velho, o cara já ultou, aqui é fada, eu sempre sento não, ele quer xikamatsu, mas vai ultar assim hein, sapananda, o crede também já ultou e eles tão enxugando ali ó, tá, meu Deus, eu tenho um grito tough, eu quero ter uma coisa que foi esse aí, eu tinha um quilo de escudo e morrer joga pro crede, joga pro crede tentando cuidado da intel né, só cura ele, dá uma curinha na intel só pra ele não tomar carne só ir pro lado esquerdo do mapa só né mano, certo do lado esquerdo do mapa cara você morre? eu vou tentar chegar, eu tenho ult ainda, mas minha ult não vai fazer tanta coisa que não mas tem que dar dps, tá? então, só que vai, só ult matar ele, cara, sai do lado esquerdo do mapa ó, peguei, ó eu acho que a gente tem que fazer, tá? tá, só vai, só vai, só vai por favor, não se matem por favor, não se matem a Gleison já tem ult, tá? vai pra cima do pitch, por favor Jater 1 para 30 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3